Zé, não é verdade que eu podia passar o dia inteiro sentada aqui? Você tá tranquila, não tá? Tem uma dozinha de coluna? É, sabe por quê? Porque eu tô sentada no doutor coluna. Olha aqui, gente. Esse é um assento totalmente recomendado por pessoas que trabalham muito tempo sentadas, porque ele é totalmente anatômico e deixa a coluna na posição correta, tá certo, Zé? Outra coisa, eles dizem que serve pra dar uma aliviada no estresse. Então você que já tá aí meio estressado, trabalhando tanto, vem fazer a experiência, vem conhecer o doutor coluna aqui na Remed, tá? Aliás, a Remed é uma loja completa, que tem tudo em relação à home care. Você que tá cuidando de alguém na sua própria casa, ou você que gosta de ter materiais médicos hospitalares dentro de casa, você que tá sempre querendo uma novidade, eles têm produtos importados maravilhosos e preços especiais pro shopping. Pra todos os problemas de saúde, a gente tá aqui pra resolver. Perfeito. Agora o doutor coluna tá em promoção. Tem promoção, 58 reais, Cláudia. 58 reais? 58 reais. Que coisa boa. É fantástico. Esse é o travesseiro do doutor coluna também, é o travesseiro cervical. A gente não vai passar o preço dele não, Zé. Esse não. Então você vai consultar aqui com a delícia. Agora, olha, falando em delícia, tudo pra te deixar bem relaxadinho, massageadores, a linha completa você vai encontrar aqui, inclusive que faz somzinho de mar pra você dormir calmo, o que vai fazer a massagem nos pés, enfim, uma variedade muito grande, tá? E eles têm também, gente, inaladores que toda mãe quer, todo mundo precisa, principalmente nessa época do ano que a criançadinha fica tão resfriadinha. Nada, ó, já falei, dei uma bronca outro dia, nada de levar pro hospital, porque lá é um moantro de vírus, bactérias e expor seu filho ao perigo. Fazer em casa. Fazer em casa, pelo amor de Deus, custa pouquinho. A partir de duas parcelinhas de R$25, você tem inalador aqui na Remed, tá? De segunda a sexta-feira, das 8h às 7h, no sábado, das 8h às 4h da tarde, no domingo, das 8h às 4h, só na Bosta de Lagoa 1590, pertinho do metrô Santa Cruz. Lá o telefone é 570-7880. Aí tem essa loja... Essa loja, Martins de Cavalho, 1075, telefone 287-5800, e na Rua Caiovas, 1042, tá? O telefone é 3874-0100. Tá pertinho do Palmeiras. Tá pertinho do Palmeiras, gente. Não vem cá, Remed. Vem conosco. Vem.